O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei, criticavam Jesus. Este homem acorde os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem cem ovelhas e perde uma, não deixa as noventa e nove no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos e diz, Alegrai-vos comigo. Encontrei minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim, haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por noventa e nove justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem dez moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz, Alegrai-vos comigo. Eu encontrei uma moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E continuou, Um homem tinha dois filhos. O filho mais novo disse ao pai, Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para o seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhes davam. Então, caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome. Vou-me embora. Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado seu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então, ele partiu e voltou para o seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu de beijos. O filho, então, lhe disse, Pai, pequei contra Deus e contra ti. Já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados, Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho. Colocai um anel no seu dedo e sandálias nos seus pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu a música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu, É teu irmão que voltou. Teu pai matou um dovilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedecia qualquer ordem tua. E tu nunca me destes um cabrito para festejar com os meus amigos. Quando chegou este teu filho, este esbanjou teus bens com prostituta. Matastes para ele um novilho cevado. Então o pai disse, Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrai-nos porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Ah, aqui está mais ventando. Não, não. Caríssimos irmãos e irmãs, vigésimo quarto domingo do tempo comum, escutamos aí o texto, a primeira leitura do livro do Êxodo. Há um diálogo entre Moisés e Deus. Onde o Senhor fala para Moisés, vai, desce, pois corrompeu-se o teu povo que tiraste da terra do Egito. Bem depressa, desviaram-se do caminho que eu lhes prescrevi. Fizeram bezerro de metal fundido e estão inclinando em adoração, oferecendo sacrifícios. E o Senhor disse ainda a Moisés, veja que este povo é um povo de cabeça dura, um povo desobediente, para contextualizar esta leitura, sabemos que o povo está saindo saindo da escravidão, passando por este momento, o Senhor Deus libertou este povo com mão poderosa, do Egito. Este povo está a caminho da terra prometida, este povo está na murmuração, porque estão chorando as cebolas do Egito, achando que lá era melhor. E no caminho eles estão adorando outros deuses. Por isso, o Senhor Deus fala para Moisés, que este povo de cabeça dura, este povo não acredita no Deus da libertação, não confiam neste Deus que prometeu para eles a terra prometida e há de cumprir. Deixa que minha cólera se inflame contra eles, mas a ti, você vai ter uma grande nação, mas eu vou exterminar este povo de cabeça dura. Diante desta situação, Moisés escuta o Senhor Deus e agora responde a Ele, Porquê, ó Senhor, se inflama a tua cólera contra o teu povo que fizeste sair do Egito? Lembre dos teus servos, Abraão, Isaac e Israel. O Senhor prometeu a eles terra e descendência. Não vamos fazer isso com eles. É diante deste pedido de Moisés que o Senhor desiste de aplicar o mal a este povo. Irmãos e irmãs, o Senhor se manifesta como libertador, como paciente, como compassivo, como misericordioso. Não obstante a quebra da aliança, diante das infidelidades e das desobediências, o Senhor é compassivo, o Senhor tem paciência e manifesta a sua misericórdia. É este o Deus que nós acreditamos, por isso aqui estamos manifestando nossa gratidão. Manifestando então nossa sinceridade de coração. depois temos o texto da segunda leitura da carta de São Paulo hoje a Timóteo. Quem foi na missa do bingo passado? Levanta a mão. Segunda leitura, se recordam? Ih, padre. Isso está forçando a minha memória. São Paulo, escrevendo para Filemón uma carta recomendando Onésimo que era um escravo. Recordaram? Hoje, Paulo está escrevendo para Timóteo uma carta sobre a sua experiência com Deus. Olha, agradeço a aquele que me deu força, Cristo Jesus, pela confiança que ele teve em mim ao designar-me ao seu serviço. Antes eu blasfemava, perseguia e insultava. Eu era um perseguidor dos cristãos. Depois do encontro com Jesus, eu fui moldado a sua misericórdia. Eu acolhi a sua misericórdia. Transborda a sua graça em mim. Por isso, irmãos e irmãs, a exemplo de Paulo, é cada dia possamos também estar disponíveis ao encontro com Jesus. O encontro é misericórdia. O encontro que transforma nossa maneira de pensar, de agir, de se comportar, envolvidos pela misericórdia, somos chamados a sermos homens e mulheres que transbordam misericórdia nas relações humanas. Especialmente em tempos de tanta agressividade verbal, física, de maldade, de violências. Queremos nesta Eucaristia renovar a misericórdia do encontro com a Palavra e com a Eucaristia. depois temos o texto do Evangelho, que eu na outra missa eu empolguei, então eu não quero empolgar nessa, É dez minutinhos só. O texto do Evangelho, Lucas, vocês já sabem da antítese de Lucas, ele sempre coloca Jesus envolto à multidão, no passado Jesus estava também em meio à multidão, hoje ele faz um recorte de alguns personagens que estão dentro da multidão, então os primeiros são os publicanos e os pecadores, que aproximam com Jesus com uma intenção positiva, de escutá-lo. Vocês sabem que dentro da multidão tem gente com N motivações, diversas motivações, depois de outro lado do recorte da multidão nós temos os fariseus e mestres da lei, que estão o quê? Com raiva, estão assim, diz o texto, estão indignados, estão criticando Jesus, por quê? Porque ele senta na mesa com pecadores, quando a gente senta na mesa com alguém, a gente troca o quê? Ideias, projetos, sonhos e também uma deliciosa e temperada refeição, não é? Vamos falar cardápio agora, né? Então, a gente também comunga não só o alimento material, mas também os nossos pensamentos, Jesus senta com pecadores, então Jesus está se colocando também como pecador, não, Jesus senta porque quer a conversão dos pecadores, isso é um escândalo para os mestres da lei e os fariseus, Jesus veio ao mundo para quem? Para salvar todos, por isso ele conta três parábolas, a primeira da ovelha perdida, eu tenho 99, uma fugiu, eu vou atrás porque todas são importantes, uma mulher tinha dez moedas, perdeu uma, a economia dela todinha está ali, vamos lá buscar aquela que estava moeda perdida, e por fim conta a parábola do Pai Misericordioso, que é o centro do Evangelho de hoje, a misericórdia do Pai, Jesus é o rosto da misericórdia do Pai, e aí eu gasto um pouco mais de tempo nessa parábola, assim inicia a parábola, para a gente ver se eu acho, aqui um homem tinha dois filhos, o filho mais novo disse ao Pai, dá-me a parte que me cabe na herança, nem morreu já que é herança, isso não acontece hoje, ainda bem né, o filho mais novo já pede a herança, naquela cultura, o filho mais novo pega uma pequena parte e tem que ir embora da casa, o filho mais velho fica com a parte maior e fica com a casa do Pai, mas o filho mais novo não está feliz na convivência ali, ele ainda não experimentou a misericórdia na convivência, por isso ele pede a parte e vai embora porque ele quer fazer outras experiências, o Pai dividiu os bens entre eles, não perguntou porquê, o que ele ia fazer, para onde ele ia, não, porque o filho é livre, livre e o Pai não obriga ninguém, porque Jesus não é uma imposição, é uma proposição, belíssimo isso, ele não impõe nada, você quer ir embora, seja feita a tua liberdade, a tua vontade, poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo e partiu para um lugar distante, onde esbanjou, teve uma vida sem responsabilidade, sem sentido, não é, ele gastou tudo que ele tinha, estou falando até do dinheiro, não só o dinheiro, gastou tudo que ele tinha, a consciência, a liberdade, o dinheiro, quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome e ele começou a passar necessidade, passou necessidade porque já não tinha nada, então ele foi para onde pedir um trabalho a um homem que mandou cuidar de porcos, ou seja, naquela cultura, porco também, não podia nem comer porco, os judeus não comem porcos, que é uma carne suja, uma carne de pecado, porque é o resto da comida que eles comem, então veja que esse homem perde a sua dignidade e vai para a lama, perde tudo, e ele queria comer a comida dos porcos e nem isso lhe davam, então ele cai em si, é nesse momento que ele faz uma recordação da sua vida, quantos empregados do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morrendo de fome, vou embora, aqui há o arrependimento, outrora, ele não encontrava sentido na convivência com o pai e o irmão, agora, ele dá importância para essa convivência, tanto é que ele fala dos empregados do pai, pai, peguei contra Deus e contra ti, já não merecia ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, esse é o discurso para o pai, então ele parte e volta para casa, aqui está irmãos, o arrependimento, o retorno, a conversão, diante de uma experiência limite da vida, ele retorna para o pai, então ele partiu, quando ele estava longe, porque o pai já estava esperando o retorno desse filho há muito tempo, o pai viu de longe, sentiu compaixão, este é o meu filho, corre, o pai vai ao encontro, ele sai ao encontro da ovelha perdida, cobre de beijos, abraça, não pergunte de novo o que o filho fez, o filho simplesmente, não é, pai, eu pequei, eu errei, eu quero retornar, trata-me como quiser, como algum dos meus empregados, mas eu preciso ficar aqui, é aqui que eu tenho sentido para a minha vida, o pai faz o quê? Volta a dignidade de filho, dá para ele um anel, uma túnica, sandálias, coloca o filho, de novo, na sua dignidade humana, trazer um novilho, vamos matar, vamos fazer um banquete, porque este meu filho, seu amor, tornou a viver, seu aperdito e foi encontrado, e assim começam a festa, a festa das alegrias, a festa do retorno, a festa da misericórdia, depois temos outra parte do Evangelho, que é o filho mais velho, que todos nós temos um pouquinho dele, tem hora, não é, filho mais velho, estava voltando do campo, e escutou uma música, e chamou um dos criados fofoqueiros, que fala tudo, não é, o criado respondeu, diante da pergunta, o que estava acontecendo? Uai, é teu irmão que voltou, seu pai matou um novilho gordo, então em festa, porque o recuperou com saúde, aí que ele ficou com mais raiva, ele não queria entrar de jeito nenhum, porque a lógica deste filho mais velho, é a lógica da lei, não é a lógica da misericórdia, ele ainda não aprendeu com o pai, o pai sai, insiste, vem meu filho, vamos entrar, é o seu irmão, ele joga na cara do pai, eu trabalho há tanto tempo para você, nunca desobedeci nenhuma ordem, nenhuma regra, e tu nunca me destes um cabrito, para festejar com meus amigos, quando chegou este teu filho, veja que na voz, e na boca do filho mais velho, ele não reconhece o irmão, são separados, quando chegou este teu filho, tu matas para ele um novilho gordo, ele que esbanjou tudo, o pai, não responde, o filho mais velho, como não respondeu em nenhum momento, diz, filho, está sempre comigo, e tudo que é meu é teu, tudo que é meu, não só herança, tudo, mas era preciso festejar e alegrar, porque o teu irmão, aí o pai volta, o laço da família, o teu irmão voltou, irmãos e irmãs, diante desta liturgia, somos convidados, a nos encontrar todos os dias, para experimentar a misericórdia de Deus, por meio da palavra, por meio da escuta, por meio da comunhão eucarística, por meio do encontro com os irmãos, quando então, manifestamos o que Deus manifesta, em nós, estejamos dispostos todos os dias, para encontrar essa misericórdia, e como Paulo, testemunhá-la, nas nossas relações, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai, o Pai,